Uma carteira de investimentos é fundamental para que você consiga realizar todos os seus objetivos. Por isso, nesse vídeo, eu quero te mostrar como que você vai criar a sua carteira de investimentos de uma forma muito simples e eficiente para 2020. Eu sou Mayara Xavier e você está no canal A Rica Simplicidade. Tá chegando agora? Quer saber como montar a sua carteira de investimentos? Já se inscreve aqui no canal porque a gente tem muito conteúdo para te ajudar a tirar seus objetivos do papel o ano que vem, hein? Já deixa o seu like aí se você acompanha o canal da May e é super importante, você sabe, né? Bom, gente, o que é uma carteira de investimentos? Ó, de uma forma muito simples e resumida, é um conjunto onde você tem todos os seus ativos financeiros, os seus investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. E essa carteira tem algumas funções, como, por exemplo, te oferecer segurança, né, dos seus ativos, estar estruturada de uma forma que você fique tranquilo, tranquila, te dar também rentabilidade, que você possa organizar aí de acordo com o que a gente vai falar agora, no decorrer do vídeo, mas que ela seja rentável, o máximo possível, tá? Então é importante que você tenha a sua carteira e as pessoas ficam realmente muito confusas com como montar. Então eu tenho algumas funções que é atrelado ao seu perfil de investidor, te passar segurança e rentabilidade, né, para você potencializar os seus ganhos. E nesse vídeo eu vou te mostrar que não precisa ser um especialista de investimentos para você dar conta disso. Lembra, aqui o canal Arriquece a Simplicidade simplifica todo o processo, então acompanha a Maia que vai ser, ó, coisinha fácil, fácil, fácil e vai valer a pena, porque 2020 tá aí e eu quero que você ganhe muito dinheiro. E o primeiro passo para a gente começar a montar essa carteira é você entender qual é o seu momento, tá? Qual é o seu momento de vida? Então tem algumas perguntinhas aqui, ó. Quantos anos você tem? Você tem independentes financeiramente falando? Filhos? Pais? Esposo? Esposa? Essas coisas assim. Quais são os seus planos profissionais? Como é que está a sua situação profissional agora? A sua renda, tá? A sua principal fonte de renda, se você tem mais de uma fonte de renda. Quanto que você ganha? Qual é a sua receita mensal? Quanto que você consegue guardar por mês? Quanto que você já tem investido? Se você tem dívidas, isso é muito ruim, então é bom você voltar atrás, liquidar suas dívidas, porque montar a sua carteira já tem que estar zero a zero, tá? E o que que pode ser reduzido aí no seu orçamento diante dessa estruturação aqui, pra potencializar a sua carteira. Então faz uma avaliação disso tudo, porque é importante. Porque a gente vai para o perfil do investidor. O perfil do investidor, gente, é fundamental pra decidir as estratégias de investimentos dentro dessa carteira. E as perguntas que a gente fez no primeiro passo te ajudam a identificar aqui. Então o perfil do investidor não é uma coisa assim, ah, o meu estilo de vida, ai, mãe, eu adoro esportes radicais, então eu sou alguém arrojado, não tem nada a ver. A forma como você leva a sua vida é como você encara os seus investimentos. Principalmente, às vezes você realmente tem um perfil mais ousado, porém a sua situação financeira não te permite ser tão ousado assim. Então é uma coisa que você tem que reavaliar a cada seis meses e as instituições financeiras te oferecem isso automaticamente. Você tem que revisar o seu perfil, tá? A gente tem um parceiro aqui, o Banco Sufisa Direto, então já tá aqui o link pra você abrir a sua conta, se não abriu, tá mais do que na hora, vai ser fundamental pra você conseguir aí começar seu 2020 com uma carteira de investimentos, ó, tinindo. Então se você não tem conta ainda, ao abrir, você vai passar por esse processo de identificar o seu perfil. Pode ser conservador, moderado, arrojado e agressivo. Então, por exemplo, se você tem independentes, de você financeiramente falando, você é o único ou única provedora da casa, você é mais velho, por que a idade interfere tanto nisso? Porque quanto mais velho a gente é, é mais perto da aposentadoria a gente está. Então menos riscos a gente tem que tomar. Se a gente tem muitas pessoas dependendo da gente, também sendo o único provedor, fora que você precisa de seguros aí, hein, também fica mais arriscado. Então tudo isso tem que ser observado. Responda tranquilamente. Você tem uma fonte tranquila aí de renda, tem mais de uma fonte, tudo isso vai identificar. E você faz esse testezinho aí também, ao abrir a conta do Sufisa Direto, que vai te ajudar. O perfil do investidor vai te mostrar qual é a porcentagem de renda fixa, renda variável, que é ideal para você alocar aí na sua carteira, né? A gente sabe que renda fixa contém investimentos um pouco mais conservadores, que dão aquela tranquilidade e segurança atrelado ao nosso perfil. Então se você não tolera muito risco, você não pode ter uma carteira muito agressiva, porque ela não vai te trazer a segurança, que é importante ter. A quantidade de renda variável que você vai alocar do seu patrimônio, e conforme você vai investindo mensalmente, onde você vai distribuir. Então o perfil é fundamental também para que você olhe muito mais para seus objetivos, avalie a sua jornada, do que se deixar influenciar pelas notícias externas, né? As notícias, acontecimento econômico, político. Isso interfere demais os nossos resultados, né? Mas não as nossas decisões. Então muitas vezes você vai encontrar por aí que nem foi esse ano, né? Gente, sai da renda fixa, sai da renda fixa, é hora da renda variável. Peraí, pra quem? Então se você está muito alinhado com o seu perfil, está alinhado com os seus objetivos, você não vai cair nessa. Porque sim, a taxa selic está caindo, está em recorde, nunca esteve tão baixa, mas e aí? E os meus objetivos, e o meu perfil, e a minha tolerância, precisa sempre estar alinhado. Então é muito mais o que aqui dentro, é coordena, do que o que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo, se a taxa selic sobe, se a taxa selic cai, não pode definir as suas estratégias de investimentos. A gente vai montar uma carteira a longo prazo, pra que ela seja consistente, pra que ela me traga resultados e segurança. Então eu não posso ficar toda hora mudando, ela não, né? Ai, coloca aqui. Não, 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 muda. Retira daqui, compra aqui. Eu vou pagar mais imposto, eu não vou deixar o meu dinheiro trabalhar, pra me dar o resultado que eu já defini. Porque se eu sei o que eu quero, eu defino a minha carteira de acordo com o meu perfil, com as minhas necessidades. Sempre, tá bom? Então por isso que é importantíssimo. O terceiro passo, defina seus objetivos. Reavalie se você já tem a sua lista de objetivos, tá? Se você não tem, pelo amor de Deus, é mais do que na hora de você começar a criar. Então, o que que você quer, quando que você quer alcançar, quanto esses objetivos custam, quanto que você tem pra cada um deles, quanto que você consegue juntar mensalmente? Lembra que você tem uma perguntinha respondendo o primeiro passo? Então, esse valor mensal, como é que eu vou distribuir diante dos meus objetivos? Quanto eu tenho aí pra potencializar cada um deles? Então, é hora de definir objetivos dentro desses prazos aqui, ó. Curtíssimos prazo. Então, assim, pro ano que vem, de seis a um ano, o que que você quer realizar o ano que vem? Coloca aqui. Curto prazo, até dois anos. Médio prazo, de dois a cinco anos. E o longo prazo, de cinco anos em diante. Então, já lista aí direitinho, coloca, escreve, tudo que você sabe sobre seus objetivos é muito importante. O quarto passo, é quanto que você vai separar pra cada um deles? Então, ó. A gente tem objetivo da reserva, se você ainda não tem a sua reserva, é algo de curtíssimo prazo pra você montar a sua reserva de oportunidades. Quais são os seus objetivos pro ano que vem? Além da reserva, se você já tem a reserva, já pode pular essa e focar só no que você quer realizar. É as férias, é uma certificação, é alguma coisa desse tipo. Objetivos de médio prazo. Então, já vou começar a alimentar aí meu potinho desse objetivo, porque é um planejamento. O que a gente faz aqui na Rica Simplicidade é planejar. A partir do momento em que você entende tudo isso, você primeiro se prepara para depois adquirir aquilo. Então, primeiro eu sou, depois eu tenho. Primeiro eu sou a pessoa que planejo, sou a pessoa que guardo dinheiro, que invisto, depois eu realizo os meus objetivos. Então, aqui a gente já começa a definir quanto que eu vou separar pros meus objetivos daqui dois anos. E também, quanto que eu vou separar para os meus objetivos de longo prazo. Lembra a aposentadoria? Entra aqui. Então, você já começa a construir a sua aposentadoria. Ela não vai ser construída quando você se aposentar. Quando você se aposentar, ela tem que estar lá, pronta para você usufruir. Então, você faz primeiro para depois você usufruir. Quando você entender esse processo, não vai existir mais dívidas na sua vida. E você vai realizar com muito mais empenho, porque você vai saber o mecanismo do negócio. Primeiro eu planto, depois eu colho. Simples assim. E é muito mais gostoso. Gente, aprende isso. Com essa carteira estruturada aqui para 2020, você já começa a fazer do jeitinho bem certo, hein? Aí, o quinto passo é a cereja do bolo. Não, cereja não. Já é o pacotão, a embalagem. É o que vai pegar tudo que a gente fez até agora e vai criar, fechar a nossa carteira. Onde que eu vou investir o meu dinheiro? E aí, é o momento mais aterrorizante da galera, porque tem muitas dúvidas, né? Então, você já identificou o seu perfil de investidor, sabe qual é a sua tolerância a risco e qual é a quantidade que você tem que distribuir entre esses potes aí, né? De renda fixa e renda variável. Bom, respeite isso e vai dar tudo certo. Só que, gente, com o nosso parceiro Sofisa Direto, você não precisa perder horrores de tempo aí analisando um monte de investimentos, sendo especialista e tudo mais. O mínimo, a gente sempre pede que você entenda, né? A Mai traz aqui conteúdo para você ser o protagonista da sua vida financeira. Lá no Sofisa Direto tem a rota financeira que é o robô de investimentos, gente. Ou seja, você vai com todas essas informações que você conseguiu aqui bolar com a nossa criação da carteira, você vai lá e vai criar o passo a passo, colocando o seu objetivo, quanto custa, quando que você quer realizar, quanto que você tem por mês e ele vai fazer o quê? Te dar uma sugestão de carteira para aquele objetivo específico. Entre renda variável, renda fixa, mostrando para você a porcentagem de cada coisa que você vai pôr. É desse jeito assim mesmo, é simples, é desse jeito assim. Você não é obrigado a aceitar isso, por isso que eu te digo, a gente tem que ser protagonista e eu defendo isso, a nossa liberdade de escolha. Mas aí você vai receber essa sugestão, você vai olhar diante de tudo isso que a gente já aprendeu aqui, que aprende aqui na Rica Simplicidade, vai dizer, não quero. Você dá um ok e ele faz isso para você, esses investimentos para você. Você pode editar antes disso, você pode dizer, não, eu vou mudar a porcentagem de valor aqui, não quero isso tudo, quero tirar esse investimento, vou pôr... Você pode modelar a sugestão que ele te deu, liberdade, mas de uma forma muito simples, muito prática para você montar a sua carteira. Gente, estamos trabalhando aqui na Rica Simplicidade para objetivos e uma carteira a longo prazo, resultados a longo prazo, mesmo que você tenha seus objetivos a curto prazo, ele está na carteira e está estruturado. Nunca você vai me ver falando, olha, você tem que estudar e acompanhar seus investimentos todos os dias, todas as horas, tem que aprender de tudo, não é assim. a gente não trabalha com investimentos, a gente faz o investimento trabalhar para a gente, o nosso dinheiro trabalhar para a gente, enquanto a gente tem tempo e liberdade para curtir as outras coisas, para fazer mais dinheiro com o nosso trabalho, para estar com a nossa família e tudo mais, tá? Entendam isso, então essa carteira aqui que a Maita está te ensinando a fazer e usando sua oferta direta para te ajudar, exatamente isso, para te dar liberdade, mesmo assim, você ter autonomia e ser eficiente, tá? Então você vai encontrar fundos de investimentos lá em renda variável, fundos de investimentos em renda fixa, tem todos os produtos lá de renda fixa, está super legais para você dar uma olhada e vai atender todas as necessidades. E sabe por que que você vai conseguir tudo isso? Porque não é só fazer essa decisão, o robô continua analisando o mercado e sempre reavaliando periodicamente, né? A sua carteira e se em algum momento as coisas externas mudaram muito e você tem potencial de ter mais rentabilidade na sua carteira, ele vai te sugerir as melhores mudanças lá. Ou seja, você tem que acompanhar com sutileza, você não precisa perder tempo aí e nervoso, o que que eu faço com o meu dinheiro? O robô faz isso para você. Olha que maravilhoso, gente. É ou não é para enriquecer logo? 2020 está aí para mostrar, nossa, é o melhor ano da minha vida financeira. Eu acredito e eu estou aqui para te ajudar. Estaremos o ano inteiro juntos, assim espero. Já se inscreveu aqui no canal? Faça isso agora, hein? Porque, gente, se você gostou desse vídeo, prepare-se para o que tem aí em 2020, hein? Muita riqueza. Depois disso tudo, você só precisa acompanhar a sua carteira rendendo, vendo a sua rentabilidade, o seu dinheiro fazendo mais dinheiro para você e o seu filho direto lá, o robôzinho dele fazendo esse trabalho aí tão pesado para quem não é especialista do mercado, mas sim quer ter mais rentabilidade e quer alcançar seus objetivos porque dinheiro trabalhando para a gente é liberdade, não é verdade? Meu bem, o que você achou? Gostou? Comenta aqui embaixo o que você achou, quais são as suas dúvidas, eu vou te ajudar porque eu quero realmente que você tenha uma carteira de investimentos eficiente para o ano que vem. Espero que você tenha gostado, um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.